Os opositores de direita fazem isso? Ninguém, rapaz. Eu vejo tudo, as pessoas falam disso. Nem os meus aliados, rapaz. Fazem acusações bem baixas, mas nunca para o lado da corrupção. Foi a primeira vez que eu vi alguém indo por essa... É isso. E assim, se fosse comprovado alguma coisa, eu seria o primeiro. E pronto, com a molebriandade, com a tese estapafúrdia, que é justamente o oposto dizer o seguinte, que eu não tenho o direito de participar. Que eu agora, se eu quiser defender a democracia, eu tenho que votar num cara que eu considero comovidamente, sabe, o grande responsável pela tragédia que o Brasil está vivendo. Eu afirmo para todo mundo, com o peso da minha responsabilidade, não existiria o bolsonarismo se não fosse a contradição moral e econômica do Lula. A irresponsabilidade, a falta completa de escrúpulo do Lula. O cara está agarrado com os caras toda a mesma gente. Geddel. Meu irmão, entra na internet uma Geddel Vieira Lima. Fotografia. Você vai ver lá? Fazendo que você vai ficar triste. Mas dá uma olhada lá e aí depois olha o seguinte. Que curioso. Bota aí Geddel Vieira Lima e vê o que aparece. Bota aí no Google. Porra, é uma mala com 51 milhões de reais, irmão. O Lula deu o Ministério da Integração Nacional para esse cara, que era o lugar que eu tinha ocupado. O que é que deu aí? Dinheiro para caralho. Mostra aí. Mostra aí. Agora, isso aqui não foi um susto, não. O Lula está agarrado com ele hoje na Bahia. Está aí, olha. Sabe, meu irmão, você que está desempregado, que está ferrado aí, não sei o que e tal, está aí, olha. O teu dinheiro onde é que está, olha. Não é choc... Nossa... É tipo muito dinheiro. 51 milhões, irmão. Qual que é a desculpa? De quê? Desse dinheiro aí. Desculpa, não sei, não. Você ganhou da loteria, sei lá o que diabo foi. Como é que pode existir gente assim? Mas esse cara está hoje... O Lula está agarrado com ele hoje na Bahia. Hoje na Bahia. Está agarrado com ele hoje na Bahia. Percebe? Porra, dá para engolir, bater para dizer para o meu filho. Meu filho, vota porque... Sabe como é? A vida é assim mesmo. Eu vou dizer isso para o meu filho. Nem há pau, Juveno. Dá vontade de chorar, cara. Você é doido. A mim me dá vontade. Imagina. Eu estou aqui entusiasmado. Imagina eu, porra. Aguentar o que eu tenho aguentado. Entendi. E como tu falou mais cedo aí, sair da disputa nem fudendo. Mas nem há pau, Juvenal. Eu não conheço essa palavra. Entendi. E veja, você vai ver, eu venho aqui como presidente do Brasil. Não vem. Estou olhando na bila do teu... Estou dizendo para você, rapaz. Eu não faço promessa para não cumprir, não. Na bila do seu olho. Mulher, olha esse resultado aqui. Mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de 2 milhões de reais na internet. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em casa. E eu vou te ensinar tudo em casa. E eu vou te ensinar tudo em casa. Mas não vem. E aí